Clínica do Dente é a odontologia inteligente, uma equipe especializada para cuidar muito bem dos seus dentes. E você precisa corrigir o seu sorriso? Precisa colocar aparelho ortodôntico? A Clínica do Dente tem um plano diferenciado. Isso mesmo, nós temos o melhor plano para você que quer corrigir os seus dentes. Aqui está incluso toda a parte da documentação, que é feita aqui na clínica mesmo, e o aparelho, tanto fixo quanto móvel. O único compromisso são as mensalidades. E sempre tem aquela preocupação de quanto tempo vai ficar com o aparelho, quanto vai gastar. E a Clínica do Dente tem a garantia do prazo de tratamento. É isso mesmo, o dentista estipula o tempo, isso vai em contrato, se passar desse tempo o paciente não paga mais. Então agende uma consulta, qual o telefone Flávia? 3232-1050. Clínica do Dente vem aqui no centro de Campinas, na General Zório. Número 859. Para você ficar com o seu sorriso bonito, saudável, perfeito, Clínica do Dente. A odontologia inteligente.